E agora um número que marcou o ano de 2001 e começo de 2002, o Moulin Rouge versão Blue Space. E agora um número que marcou o ano de 2002, o Moulin Rouge. E agora um número que marcou. E agora um número que marcou. E agora um número que marcou. Música Is that him for a woman she wears in love On a drag on deck, drag on a world Over the life, where you take, hmm, show it so deep Get you, get you, ya, yeah, 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 yeah Get you, get you, ya, yeah, 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 oh, yeah Or the chocolate like a yeah, yeah We're real here on our life O que é isso? 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 O que é isso?